Olá pra você de todo o Brasil, começa agora o Norte Investigação, um programa do Grupo Norte de Comunicação presente nos estados do Amazonas, Acre, Roraima, Tocantins e na Rádio Norte FM no Distrito Federal. Hoje vamos apresentar uma reportagem investigativa sobre a Prefeitura do município de São Luís de Anauá, localizado no sul de Roraima. Segundo o que apuramos, na cidade o prefeito James Batista possivelmente estaria morando em outra cidade e não está cumprindo expediente na Prefeitura. Ainda de acordo com denúncias recebidas pelo núcleo de investigação, na cidade existe várias obras milionárias inacabadas. Entre elas, a construção e reforma de calçadas e sarjetas que custam aos cofres públicos de São Luís mais de 26 milhões de reais. É o que você acompanha agora na reportagem. Um município sem prefeito. Então, é fácil encontrar o prefeito da cidade, sempre estar por aí? Não. Difícil, não é? Não está nem residindo por aqui, está aí embora não. O prefeito do município de São Luís do Anauá, James Moreira Batista, foi eleito em 2020, com mais de 66% dos votos válidos. Apesar disso, denúncias apuradas pelo núcleo de investigação do Grupo Norte de Comunicação apontam que o prefeito não reside na cidade e nem vem cumprindo expediente na sede da Prefeitura do município. De acordo com o último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o município possui pouco mais de 7 mil habitantes. O último orçamento aprovado pela Câmara Municipal de São Luís foi no valor de 55 milhões de reais. Nas ruas da cidade, a população confirma a ausência do prefeito James. A gente consegue encontrar o prefeito aqui na cidade? Não é fácil não, mas você só sabe mesmo que a gente ensina lá na prefeitura. A gente está tentando falar com o prefeito, mas não encontra ele na cidade. Ele não mora aqui. Vai ser difícil. Mas ele não pode fazer nada, né? Ah, entendi. Não pode estar cobrando, porque eles estão vendo tudo. A gente tentou falar com ele, mas a gente não encontrou ele na cidade, falaram que ele mora em outra cidade. Moro em Roranópolis, ele. Nossa equipe foi até a sede da prefeitura em busca do prefeito, mas fomos informados que ele não se encontrava na cidade e que possivelmente ele estaria em sua residência, localizada em Roranópolis. O prefeito não está aqui na frente, mas vou mandar para ele uma mensagem. Ele está viajando. Ele está na cidade. É para ele não estar hoje aqui na cidade. O prefeito mora aqui na cidade. O prefeito mora na cidade vizinha. Está morando na cidade vizinha, né? Como é que casa aqui também? Lá em Roranópolis, né? Lá em Roranópolis, né? Também procuramos o prefeito em sua suposta residência, localizada em São Luís, mas não o encontramos. Prefeito! 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 Nas ruas do município, nossa equipe encontrou diversas obras inacabadas. Entre elas, esta, na entrada da cidade. De acordo com essa placa, a obra de reforma do Parque de Exposição custou mais de 13 milhões de reais e deveria ter sido entregue no mês de maio deste ano. Mas, como podemos ver, a obra ainda não foi finalizada. Outra obra milionária que nos chamou a atenção foi o contrato firmado em março deste ano entre a Prefeitura de São Luís e a empresa ML de M. Miller, no valor de 26 milhões de reais para serviços de pavimentação de calçadas, sarjetas e meio-fio de ruas da cidade. Em consulta ao site da Receita Federal, consta que a empresa pertence ao empresário Márcio Luís de Matos Miller, o qual já foi investigado por uma CPI da Assembleia Legislativa de Roraima, por suspeita de participar em improbidade administrativa e corrupção ativa. Volta aqui para mim. Prefeito, o senhor foi eleito de forma democrática, então honre os votos que o senhor recebeu. As pessoas de São Luís confiaram no senhor e eu gostaria que o senhor explicasse para todos nós como o senhor consegue administrar uma cidade sem estar presente. De acordo com os vereadores da cidade, o prefeito quer lançar, inclusive, a esposa dele como candidata no município de Rorainópolis. Eu quero chamar a atenção aqui dos senhores parlamentares municipais aí de São Luís. É dever de vocês, senhores, fiscalizar os atos do prefeito. Vocês, não custa nada lembrar, que foram eleitos exclusivamente para isso, fiscalizar. A Câmara tem que ser atuante e não omissa nesses casos. Prefeito James, se o senhor não quer mais administrar a cidade, então entregue o seu cargo. Seja responsável com a sua população, que votou no senhor e que confia no senhor. A nossa equipe lhe procurou em vários lugares na cidade e não lhe encontramos. Eu quero aproveitar e deixar aqui o espaço aberto para que o senhor, prefeito James, entre em contato com a nossa equipe. A nossa equipe quer lhe ouvir. Quer ouvir o seu posicionamento? Pode ser por telefone, presencialmente, mas esperamos que o senhor tenha o mínimo de honra e procure a nossa equipe, procure a população de São Luís para se explicar. Antes de voltar para a segunda parte da reportagem investigativa sobre a prefeitura do município de São Luís, em Roraima, nós vamos saber quais os principais fatos ocorreram na região norte durante a semana. Um homem identificado por Davi Simão foi vítima de uma tentativa de latrocínio em Rio Branco. A vítima estava deitada olhando para o celular em uma parte da calçada do Palácio da Justiça, localizada no centro da capital acriana, quando foi surpreendida pelo malfeitor. Imagens de circuito interno registraram toda a ação criminosa e mostram o exato momento em que um homem chega em uma bicicleta, sobe às escadas do prédio, portando uma arma branca e pede o aparelho celular. Mesmo ferido, a vítima correu para o outro lado da via, em direção à Assembleia Legislativa do Acre, onde populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para realizar atendimento. Segundo informações, os golpes que atingiram a vítima foram superficiais. Após receber atendimento médico, Davi foi liberado. O caso será investigado na sede da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões da Polícia Civil. Agora vamos saber o que é notícias no Amazonas com a repórter Luana Lima. O homem, identificado como Ronilson Chagas Martins, de 41 anos, morreu carbonizado na madrugada do último domingo, dia 10. Esse sinistro aconteceu na Rua 5 do bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. A esposa de Ronilson relatou à equipe policial que o marido chegou embriagado em casa e atiou fogo no sofá. Em seguida, o incêndio se espalhou rapidamente. A mulher conseguiu fugir para pedir ajuda, mas o esposo acabou ficando preso dentro da residência. O corpo de bombeiros foi acionado para conter as chamas, mas Ronilson morreu carbonizado. O Instituto Médico Legal realizou a remoção do corpo da vítima. Agora, acompanhe o que foi destaque em Tocantins. Aqui no Tocantins, cinco pessoas da mesma família morreram em um trágico acidente na TO 080, entre Paraíso e a capital do estado. O casal de dentistas e os três filhos que estavam na caminhonete, que bateu de frente com o caminhão, morreram na hora. As três crianças foram arremessadas para fora do veículo. De acordo com o motorista do caminhão, o condutor da caminhonete tentou fazer uma ultrapassagem, perdeu o controle e bateu de frente. Pai, mãe e os três filhos foram enterrados na última quinta-feira, sob muita comoção, em um cemitério em Palmas. Agora, vamos à Brasília, com Isaías Godinho. O Supremo Tribunal Federal condenou Aécio Lúcio Costa Pereira, primeiro réu dos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro, a 17 anos de prisão em regime fechado. Conforme a decisão, os ministros também determinaram que o réu pague a quantia de 17 milhões de reais voluntariamente junto a outros investigados, equivalentes aos danos causados ao Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. A maioria dos ministros do STF decidiu pela condenação de Aécio por crimes relacionados à abolição total do Estado Democrático de Direito, associação criminosa e tentativa de golpe de Estado. Para o Norte Investigação, de Brasília, Isaías Godinho. Queremos falar para você que mora em Rio Branco, no Acre, nas cidades de Senador Guilmar, Bujari e outras cidades adjacentes. No programa de hoje, nós estamos falando sobre a Prefeitura do município de São Luís, localizada no sul de Roraima. Segundo o que apuramos, na cidade, o prefeito James Batista possivelmente estaria morando em outra cidade e não está cumprindo expediente na Prefeitura do município. É o que você acompanha agora na segunda parte da reportagem. Na Câmara Municipal de São Luís, encontramos o plenário assim, vazio. De acordo com os funcionários da casa, as sessões só ocorrem a cada 15 dias. Do total de nove vereadores, apenas um faz parte da base opositora. Por telefone conseguimos contato com o vereador da base opositora, que disse ter conhecimento das diversas obras na cidade, mas que nunca levou ao conhecimento dos órgãos de fiscalização. Tem uma obra abandonada bem no início da cidade. Não é mais nem novidade, que em todo canto tem. As calçadas, acho que nem finalizou ainda. A calçada quebrada para todo canto. E daí por diante. Mas o senhor não é fiscalizador, o seu papel não é fiscalizar? O senhor não sabe se o prefeito vive na cidade ou não? O senhor tem encaminhado essas denúncias para o Ministério Público? Tem feito denúncia à Polícia Federal desses recursos? E segundo o parlamentar, o prefeito mora em Rorainópolis porque pretende lançar sua esposa como candidata à prefeita em 2024. O que eu sei dizer é que ele está pretendendo botar a esposa dele de candidato de outro município. Agora, eu vejo comentários que ele já está para lá, já abandonou a cidade e tal. Em agosto deste ano, o Ministério Público de Roraima abriu investigação contra a primeira-dama do município de São Luís, Paula Florentino. De acordo com o Ministério Público, a esposa do prefeito é suspeita de receber salário sem trabalhar na Assembleia Legislativa de Roraima. Em Rorainópolis, nossa equipe foi até a casa do prefeito James para tentar ouvir o posicionamento dele ou da sua esposa. Porém, mais uma vez, não encontramos o prefeito e muito menos a sua esposa. Esse cientista político analisa que o prefeito pode sofrer sanções por possivelmente não estar cumprindo o expediente na sede da prefeitura do município onde ele foi eleito em 2020. Para começar, existe uma questão moral aí, né? O prefeito é eleito, ele faz campanha visando o benefício da população da cidade que ele vai administrar. E quase a totalidade das leis orgânicas dos municípios obriga prefeito e vice-prefeito a terem domicílio no local. Então, a princípio, existe uma irregularidade dele não morar, se for comprovado que ele não mora no local. A Câmara de Vereadores autorizar a ausência do prefeito mais de 15 dias. Se ele não mora de fato, se ele não... A Câmara de Vereadores não consegue fiscalizar, ver isso. Então, já tem casos, Brasil afora, que a Justiça Estadual, que é quem compete julgar prefeitos, caçou mandatos de prefeito porque não residia no município que ele administrava. Como vocês puderam ver aí na reportagem, várias obras pela cidade estão abandonadas. E eu quero dirigir a palavra a você, prefeito. Me explica uma coisa. Como é que o senhor gasta 26 milhões de reais em reforma de calçadas e sarjetas? Olha, pelo último censo que foi apurado aí na cidade, são um pouco mais de 7 mil habitantes na pequena cidade de São Luís. Ou seja, poucas ruas na cidade pequena. Outra coisa, uma única empresa ganhou diversas vezes licitações na cidade. É por isso que eu quero chamar a atenção do Ministério Público do Estado, Tribunal de Contas de Roraima, sobre esses casos apresentados na matéria. É importante observar todos os detalhes. São denúncias graves. Vale ressaltar que o prefeito foi caçado esta semana por distribuir cestas básicas, dinheiro e até viagens para idosos em troca de votos em São Luís. Essa decisão cabe recurso, mas espero que o Tribunal Regional Eleitoral e o Superior Tribunal Eleitoral analisem com muita atenção este caso. Pelo que nossa equipe apurou, o prefeito não mora mais na cidade e nem vem dando expediente na prefeitura. E quero chamar a atenção para as saídas do prefeito para outras cidades. Será que ele não estaria ganhando uma diária? E qual seria o valor dessa diária? É importante que os órgãos possam fiscalizar também se ele está recebendo indevidamente essa diária pelo fato de ele não morar na cidade. A gente quer aproveitar o momento, abrir um espaço aqui no Norte Investigação e agradecer aos parlamentares que compõem a bancada da CPI das ONGs. Esta semana, o nosso programa foi citado como prova dentro da CPI. Isso prova, mais uma vez, que o Norte Investigação está no caminho certo, apurando aquilo que está errado. Afinal de contas, se trata de dinheiro público e se envolve dinheiro público e que se as pessoas são prejudicadas e que a denúncia chega ao nosso núcleo, nós fazemos questão de apurar. Então, mais uma vez, agradecemos a todos os parlamentares envolvidos. Na próxima semana, estaremos de volta. Nos acompanhe pelas redes sociais, portalnorte.com.br e pela Rádio Norte FM, em Brasília, no Distrito Federal. Não esqueça de mandar a sua sugestão de reportagem investigativa para o nosso WhatsApp. Para você de todo o Brasil, nosso muito obrigado pela audiência e não esqueça, o Norte Investigação está de olho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto